Música Bom gente, por que eu escolhi esse tema? Acho que já é um pouco óbvio, imagino que os varejistas aqui, todos eles, todo mundo já está fazendo em algum nível, geralmente é isso só que diferencia as campanhas dos e-commerce hoje em dia, em que nível que está sendo explorado, mas eu acredito que todo mundo hoje já tenha uma campanha, seja aquela campanhazinha bem feita de forma, digamos, caseira, inicial, até aquelas campanhas que já estão mais avançadas, e aqui eu vou tentar falar um pouco, não só de AdWords, das campanhas de lindos patrocinados, mas falar também da parte do resultado orgânico. Então vai ser um jogo rápido, tenho meia hora aqui para apresentar algumas dicas para vocês, ali enquanto eu estava sentado já pensei, inclusive, em outras quatro, se der tempo falo também delas, mas é jogo rápido, a ideia não é aprofundar muito em cada uma, mas sim dizer a importância de cada uma delas. Bom, a primeira delas é relacionada às primeiras, está um pouco misturado, está vindo primeiro coisas de SEO, depois links patrocinados, e depois começa a ficar um pouco mais abrangente no final. Primeiro item, construa landing pages dedicadas para as keywords mais importantes do seu negócio. Basicamente, hoje, a grande dificuldade dos e-commerce, principalmente dos que não têm plataforma própria, que eu acredito que seja a grande maioria, hoje em dia, com plataformas excelentes, que estão no mercado, você tem uma possibilidade de ter um retorno sobre investimento, um custo-benefício muito mais interessante, utilizando o serviço, utilizando a plataforma como um serviço. Mas, geralmente, nem todas elas possuem algumas features importantes, como você poder criar uma página, e muitas vezes, quando possuem essas features, não são utilizadas. Mas, você poder criar páginas, como se fosse uma página comum de conteúdo, para os termos de busca, que você não consegue, hoje, enquadrar em nenhuma área específica do site. Então, como exemplo, vou mostrar aqui, inclusive é um case, no caso da palavra-chave TVLED. Qual seria, hoje, em um e-commerce, digamos, que ainda não se preparou com essa ideia, qual seria a página para trabalhar o posicionamento no resultado orgânico para a palavra TVLED? Se você oferece, digamos, dez, cinco tipos de TVs de LEDs diferentes. Você tem que focar a sua atenção em um posicionamento orgânico, e, de preferência, em um lugar só, para você trabalhar ali popularidade, para você trabalhar conteúdo, trabalhar os snippets. Então, nada mais é essa ideia do que construir de uma forma ideal. O que é uma forma ideal? Com conteúdo, com a palavra-chave sendo mencionada aqui dentro, com, obviamente, trazendo os produtos, porque essa página não está sendo feita só para o Google, ela está sendo feita também para o usuário. Então, obviamente, ela tem que estar dentro da linha. Nesse caso, inclusive, tem uma vitrine específica aqui, falando dos produtos de TVLED. E, obviamente, uma das coisas mais importantes dessa solução aqui é uma URL bastante amigável. O resultado disso está sendo, inclusive... Desculpa. Eu não coloquei o print, mas essa briga aqui de TVLED no resultado orgânico tem sido muito boa nos últimos anos, dá para dizer, é uma palavra extremamente difícil. É um case da outra agência que faz parte da DBG, da Holding, onde a cadastro está também inserida. A gente está lá brigando direto com o Magazine Luiza e outros sites pela primeira posição e, atualmente, conseguimos ela. Tem um outro print que mostra uma outra ideia que faz parte desse mesmo contexto e vai aparecer lá para vocês. Então, essa é uma das... que a gente tem utilizado muito ultimamente, principalmente para as palavras-chave mais genéricas, mais difíceis, e, por isso, genéricas porque são mais difíceis, e difíceis porque são genéricas. Enfim. Segunda dica. Insira conteúdo em páginas de categorias e subcategorias. Ainda um pouco dentro dessa lógica, você, obviamente, vai dar muito trabalho se cada palavra-chave eu tiver que criar uma land page específica, preparar um conteúdo só para essa palavra, trabalhar. Você não tem muita escalabilidade com aquela estratégia interior. É importante você selecionar bem o universo de palavras para fazer isso. Mas você consegue uma escalabilidade aqui muito maior, nesse caso, onde você pode aproveitar, assim como a Zapos aqui aproveita, as páginas de... Eu utilizo aqui categoria e subcategoria. Tem empresa que chama de família e categoria e subcategoria. Em outros casos, é departamento e categoria. A ideia é, dentro da hierarquia de páginas de um site, você explorar essas páginas que concentram... Nesse caso aqui, uma página... O site da Zapos até é um pouco confuso nesse sentido. Mas eu acredito que seja uma página de departamento ou categoria e onde existem subcategorias ou existem outras hierarquias abaixo que se dividem. O que acontece? Eles prepararam, a princípio, uma página... É uma página comum, mas se você olhar, ficar atento aos detalhes, as coisas não acontecem por acaso. A página não tem nenhuma sujeira anterior, não tem... Nada que possa tirar créditos ou méritos, está simplesmente perfeita essa URL. A gente está falando aqui da departamento ou categoria de bags, bags and handbags. E no final dessa página, o que tem? Ela, no meio dela, tem os produtos, mostram produtos dentro das categorias e subcategorias que estão dentro dessa parte de bags. E lá no final, aparece um texto about bags and handbags. Esse texto aqui, ele não está ali para... Ele não faz... Ele não ajuda muito o usuário. Vamos falar bem a verdade. Ele não é uma coisa que vai mudar a vida do usuário. O que são bolsas? Bolsas são utensílios para guardar coisas feitos de vários materiais, onde você tem vários tipos... Nós, aqui na nossa loja, possuímos vários tipos de modelos e outros estilos também, etc. Então, esse texto aqui, na realidade, nada mais fala do que um resumo do que tem nessa categoria. Mas isso até pode parecer um pouco estranho para quem não para e olha. mas para que tem esse texto aqui? No final, as pessoas estão procurando um produto, a princípio, já sabem bem o que tem lá dentro. O que compõe aquele tipo de produto. Mas isso aqui é altamente estratégico para o posicionamento desse termo que as appos queriam trabalhar, que é o termo bags. E o resultado disso foi a primeira posição no resultado do Google.com orgânico. A primeira posição por uma palavra extremamente genérica que eles conseguiram através do trabalho forte de conteúdo dentro da página, no caso aqui, de departamento. Ou seja, mais uma vez, URL, super amigável, conteúdo, escrito especificamente só para o termo bags. E aqui, antes, não dá para ver pelo print, o print teria que ser muito grande, as páginas das apps têm bastante informação nas páginas de departamento e categoria. tem reviews de usuários. Tem pelo menos três ou quatro reviews de usuários. E dentro do review do usuário, sempre vai ter ali um termo ou outro ah, eu gostei dessa bolsa porque isso, ela é flexível, ela foi não sei o que, não sei o que. Que é outro conteúdo que vai ajudar a posicionar essa palavra-chave no resultado orgânico. E principalmente pelo fato de ele ser um conteúdo exclusivo. Só as appos têm esse review, que poderia até ser uma das dicas, eu não coloquei aqui, mas a Amazon e zapos utilizam isso como ninguém no mundo usufruem muito bem dessa questão de reviews, de avaliações de produtos. Bom, terceira dica, explore palavras-chave antes inatingíveis. O que eu quero dizer com isso? Coloquei um print aqui de um... Eu já falei várias vezes da CompraFácil, eles não são nossos clientes, não tem só case aqui de clientes das agências da DBG, mas eu acho muito importante falar quando um trabalho é bem feito. A diferença entre TVs de LED, LCD e plasma. Blog da CompraFácil. Essa palavra, eles estão aparecendo para algumas variações dela, essa é uma das variações que eu achei na primeira posição, obviamente eles não estão na primeira posição para todas as alternativas que se você trocar a ordem ou procurar por diferença, a TV, LED e plasma. Eu fiz umas seis, sete pesquisas e eles estão bem posicionados para praticamente todas elas estão na primeira página. O que eles fizeram? Eles fizeram um blog para quê? Para poder colocar conteúdo com uma palavra diferença. Como é que eles iriam se posicionar para um termo que é extremamente procurado que está nessa... Não dá muito para enxergar aqui, gente. Mas o que eu fiz aqui? Eu peguei palavras... Eu peguei algumas variações desse termo aqui. Diferença LCD LED, diferença LCD plasma. Vê que essa palavra diferença LCD plasma ela tem um nível de procura já muito maior do que as outras, mas depois ela começou a cair. Aqui é 2004, 2005, 2006, 2007, porque LCDs plasma surgiram antes do que a de LED. as de LED aqui, termos com LED já começaram a aparecer a partir de 7, 8, 9, 2009. Então dá para a gente perceber que elas têm um grande volume de busca e essas palavras são extremamente relevantes para ajudar não só na criação de marca, mas também para você posicionar elas no Google e para gerar marca, mas para também gerar vendas, para fazer um trabalho de marca bacana. Olha a quantidade, para vocês verem, que volume isso pode entregar para um e-commerce? É o post mais lido dentro do blog deles com 656 mil visualizações até hoje. E ali até tem outros conteúdos bem explorados, com 300 mil, 147 mil. Vocês podem perceber que os temas que eles utilizam aqui são sempre bem estratégicos. Comparações de produtos, avaliações de produtos, por que escolher um em detrimento de outro, esse tipo de coisa. Então, se existem termos que podem agregar, trazer algum sentido em termos de marca ou mais vendas para vocês, pesquise, comece uma pesquisa com base nas palavras-chave mais rentáveis para vocês e crie um lugar, um blog, com certeza, é um lugar muito interessante para utilizar isso pela flexibilidade que ele te entrega, crie um lugar para poder explorar esse conteúdo e comece a trabalhar esse conteúdo. Quarta dica, aplique os três ex do SEO internamente. Primeiro E, educação. Por que eu estou falando dessa parte que, assim, eu coloquei coisas, tentei colocar coisas mais práticas possíveis para vocês poderem aplicar o mais rápido possível dentro das empresas, mas isso aqui é uma parte muito importante que não adianta você chegar para, enfim, seja lá quem for que for executar isso, algumas ideias de SEO aqui, assim, enfiar o clássico goela abaixo, é importante você fazer antes um seminário interno, passar por uma etapa de educação das pessoas que estão envolvidas para elas entenderem a importância do SEO. Então, sempre é bom falar, nunca é demais a gente frisar isso dentro das equipes, não só a equipe de vocês, mas também a equipe dos fornecedores de vocês, a plataforma, as empresas que estiverem envolvidas, as agências, enfim, tanto as agências de criação, agência offline, tudo o que tiver é envolvido nessa área do marketing digital. Identificar, basicamente, esses stakeholders, então, é uma das partes mais importantes para ninguém ficar de fora desse processo de evangelização, que é o ideal, você ter uma pessoa dentro da empresa, conforme o SEO vai tomando grandes proporções dentro do varejista, dentro do e-commerce, só você fazer alguns seminários, lembrar da importância, algumas coisas assim, talvez comecem a perder força. Então, é importante ter uma pessoa dentro da equipe, não precisa ser necessariamente uma pessoa dedicada para isso, mas uma pessoa que lembre sempre da importância, uma pessoa que estude, pesquise, e isso, principalmente, nos grandes clientes, nos grandes e-commerce, começa a ficar cada vez mais claro, a gente tem vários clientes onde a gente presta consultoria e eles já têm um analista de SEO interno, que é a pessoa que não substitui o trabalho um do outro, mas ela complementa, ela reforça, ela chega lá para a equipe de TI e cobra isso de uma forma mais próxima, exatamente, para já serem colegas de trabalho, ou reforça isso com a diretoria, às vezes a gente está lidando sempre com o nível de gerência e para chegar na diretoria às vezes é um pouco mais complicado, ou na presidência muitas vezes é mais complicado ainda, então é importante um defensor interno, essa que é a ideia. E nada melhor para você conseguir o engajamento das pessoas se você mostrar o resultado do trabalho de SEO que está acontecendo. Então, a gente tem aqui duas sugestões, que é o Basecamp, que é uma ferramenta de gerenciamento de projeto, ou seja, você pode envolver de uma forma fácil e eficaz várias pessoas dentro do projeto, ninguém vai ter a desculpa de que não sabe, não acompanhou, não conseguiu ler os e-mails. O Basecamp é uma ferramenta super bacana que ela vai enviar e-mail sempre que acontecer alguma coisa lá dentro do projeto para todos os envolvidos. É altamente recomendado porque o SEO não é uma coisa que você implemente uma vez, no outro dia você está com aquilo e vai ficar eternamente sem nenhuma novidade. Bem pelo contrário, o SEO ele vai ser sempre um trabalho permanente e geralmente se você iniciar agora você vai colher frutos só daqui a uns seis meses. A segunda dica nesse mesmo item é alguém já conhece aqui o Geekboard? Uma pessoa, duas pessoas. É uma ferramenta sensacional, mais uma ferramenta no modelo SaaS, ou seja, é assinatura. Custa nada, praticamente a partir de nove dólares por mês, se eu não me engano. E o que ele faz? Na realidade, ele te permite montar uma série de dashboards com base em alguns modelos pré-determinados de tamanho, de formato, pode ter pizza, pode ter todos os gráficos que vocês possam imaginar. E ele já tem integração via API com o Google AdWords, com o Google Analytics, com uma série de ferramentas meio TIMP, por exemplo, uma ferramenta de M&M Marketing Americana. Tem uma série de integrações já padrão, ou seja, você pode em 15 minutos configurar já um Geekboard para você começar a acompanhar agora. Compre uma TV LCD de 32 polegadas, coloque no meio do pessoal do departamento de e-commerce, ninguém vai ter a desculpa de que não está acompanhando as informações em tempo real do SEO, do link patrocinado, do site inteiro, e ele, inclusive, aceita informações via feed ou XML. Ou seja, você pode ter o dado de receita direto do Google Analytics, que é captado, tem latência, não é tempo real, não é tão imediato assim ainda, mas você pode colocar via feed ou XML a informação em tempo real diretamente da sua plataforma. Isso aqui é incrível quando você começa a utilizar esse tipo de recurso, você não quer parar mais. Quinta dica, eu vou ter que acelerar porque já passou metade do tempo. Bom, crie um site, um site map XML por categoria dentro do seu site. Aqui tem um desenho, uma simulação de muitas vezes como que é um site, como é que está estruturado, geralmente ele acaba sendo muito segmentado, tendo muitos departamentos, às vezes uma não tem nada a ver com a outra, então existem prioridades diferentes. E é importante você quebrar um pouco mais, principalmente para quem tem muitos SKUs, muitos departamentos, muitas categorias, subcategorias, é interessante quebrar. Como fazer isso? Basta, esses slides vão estar disponíveis para vocês, mas está aqui a URL encurtada. O que é um site map XML? Basicamente, um XML com as informações do site, aqui tem um printzinho bem rápido para entender. Sexta dica, link building. Bom, link building a gente poderia falar horas aqui só de link building, só para ficar bem claro, o que é mais importante hoje em dia? Tecnologia, conteúdo, link building. Os três são importantes. Você precisa primeiro resolver todos os seus problemas de tecnologia do site, código fonte, programação, arquitetura, para chegar no nível de link building. Eu não estruturei aqui uma apresentação de SEO explicando isso, acredito que muitos até já tenham visto em alguma outra oportunidade, mas é importante que a gente saber que existem três pilares de SEO, tecnologia, conteúdo e popularidade, link building. E falando de link building, que é a quantidade, o trabalho para você aumentar o número de links para as suas páginas, uma dica aqui é maximizar os benefícios de outras mídias online e offline. Ou seja, você trocou um produto, mudou a edição de um livro, aquele produto está sendo descontinuado, ele estava bem posicionado no resultado orgânico, 301 para a página nova. Não percam posicionamentos porque o produto saiu de linha, o produto foi descontinuado, ou a página não existe mais, ou vocês migraram de plataforma, ou migrou a versão da plataforma, vocês não podem fazer qualquer tipo de migração sem cuidar antes de redirecionamentos. O redirecionamento tem que ser feito, é o 301, e de preferência, se possível, para a página nova que foi criada e não para a home. Às vezes, por uma questão de tecnologia, não dá para fazer um redirecionamento ponto a ponto para todo o site, mas é importante fazer o máximo possível. Segunda dica de link building, maximizar benefícios de links já existentes. Ou seja, você tem que fazer o trabalho de identificar quais são os links que estão apontando para as suas páginas, e isso você pode fazer através dessas ferramentas, e verificar, primeiro, se a URL, o link, o Google está reconhecendo mesmo aquele link, aquele link que você às vezes conseguiu de graça, sem fazer um esforço dedicado para isso, isso já é uma grande conquista, mas aquele link está te trazendo benefício, aquele link, ele poderia estar apontando para uma URL diferente, você poderia estar ganhando posicionamento de uma forma melhor, ou para uma palavra-chave que você tem mais interesse. Então, é importante utilizar essas ferramentas, revisar quais são os links que estão apontando para vocês, revisar se estão apontando para as páginas certas, se os links âncora estão corretos, se estão atualizados, se você não tem nenhuma outra prioridade, mais importante, de repente você pode solicitar para esse link, para o dono do site, enfim, para o webmaster que apontou esse link para ver se ele não poderia atualizar essa informação, e aí você conseguir um link talvez mais inteligente ou que você possa aproveitar melhor para o seu posicionamento. Bom, otimização de snippet, isso aqui é o case que eu mostrei também ali da Colombo, a gente fez aqui um título que eu acredito que foi graças a isso também, sem dúvida, que a gente conseguiu essa primeira posição, a gente, digo, a outra agência conseguiu essa primeira posição, e vocês podem ver que ele está super bem estruturado, ele não quebra no meio, não quebra no final, ele tem uma descrição super pensada exatamente para essa página, para a palavra TV LED, e para as suas variações curtas, TV LED Sony, TV LED 32, TV LED 40, então, snippet nada mais é do que você fazer o trabalho em cima de título e descrição, fazer esse trabalho em cima das palavras-chave mais importantes é extremamente importante para você conseguir um posicionamento na busca orgânica, principalmente para as palavras mais difíceis, as mais disputadas. Bom, já entrando um pouco mais aqui em AdWords, coloquei um re, entre parênteses, porque em muitos casos é necessário mesmo fazer uma reestruturação completa das campanhas, dependendo de como ela está, como ela foi estruturada, como ela foi organizada. O que eu estou propondo aqui é você fazer uma estrutura que privilegie uma organização para focar da mais em níveis diferenciados de palavras-chave, ou em níveis de importância de produto. Não existe uma estratégia só, você pode pegar palavras, fazer grupos de palavras genéricas, você pega, por exemplo, televisores, você pode fazer um grupo ou você pode ter uma campanha só para televisores e colocar grupos específicos, ou pode colocar só, por exemplo, palavras-chave genéricas, e pode fazer uma estruturação, assim, não existe uma forma, uma forma única inteligente de fazer estruturação, depende do tamanho do e-commerce e depende do tipo de produto que está sendo trabalhado. Vou dar um exemplo aqui, já dentro desse exemplo de televisores. Esse é o tipo de anúncio que é muito comum utilizar. TV LCD é na loja tal, confira os diversos modelos de TV LCD, lá, 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 lá. E dentro desse grupo é normal a gente automaticamente colocar todas as variações para esse termo, TV LCD, preço TV LCD, promoção TV LCD, oferta de TV LCD e por aí vai. A gente, né, tenta ir ao máximo dentro da palavra do termo TV LCD e suas variações curtas. Mas, o ideal mesmo, é claro que é uma questão de tempo, é uma questão de, é, de, de, para, de, né, custo-benefício do tempo que você vai empregar para o quanto que isso aqui vai ser relevante no teu mix de vendas. Nesse caso aqui, televisor é um dos produtos mais vendidos em qualquer e-commerce, eu acho que vende televisão, então, nesse caso, é altamente relevante. TV LCD com preço imbatível, diversos modelos de TV LCD com o melhor preço do mercado. Nesse anúncio, nesse grupo de anúncio, você colocaria só a palavra preço TV LCD. Você não mistura a palavra promoção, você não mistura a palavra oferta, você faz, na realidade, um grupo para cada uma dessas palavras-chave. Por quê? Porque cada vez que o usuário digitar promoção TV LCD, tem que aparecer de preferência o termo promoção, o termo TV, o termo LCD dentro do seu anúncio. Se você tentar fazer um anúncio genérico para vários termos que são importantes, quando o cara digitar promoção TV LCD, a palavra promoção tem que aparecer em negrito no anúncio. E ela não vai aparecer se você tentar colocar tudo, resolver todos os problemas de palavras-chave num anúncio só. Então, o ideal é você quebrar oferta TV LCD, promoção TV LCD e preço TV LCD. Nesse caso aqui, é uma forma interessante para você fazer com que sempre que a palavra-chave for digitada na busca, vai aparecer os termos negritados no resultado do link patrocinado. Bom, dentro dessa ideia, é explorar profundamente o long tail no Google AdWords. Por quê? A gente sabe que existem vários níveis de momento de compra do consumidor. O momento onde ele está pensando naquele produto que ele está, naquela linha de produto que ele está querendo comprar. Depois, ele já fez um ajuste fino da ideia, não, computador, desktop, pensando bem, realmente eu preciso acho que de um notebook. Ele começa a especificar um pouco mais a compra dele. Ele já começa a dar uma preferência para alguma marca, depois de fazer algumas pesquisas. e aí até chegar no nível mais específico de palavra-chave. Isso aqui para televisor, para eletroeletrônico, para refrigerador, para uma série de produtos, quanto assim, celular, televisores, linha branca, linha marrom no geral, isso aqui é muito utilizado. Existem várias outras linhas que isso aqui não acontece tanto. A gente tem que saber aplicar filtro para não perder tempo criando milhares de grupos com milhares de palavras-chave mega segmentadas e que não vão ter volume de busca. Então, não adianta, por exemplo, cadeira amarela de aço, inox, barra preta, fábrica, detalhes em madeira, couro, couro de bege. Essa palavra não vai ser provavelmente nunca procurada. Seria um exagero, seria assim, quase que praticamente uma perda de tempo, você se dá o trabalho de fazer um grupo super específico para um produto que provavelmente as pessoas não vão ir além do que dois ou três termos de busca. Palavra seria cadeira, cadeira, sei lá, cadeira marrom de metal, cadeira de metal com apoio dos braços, etc. Ela não vai ter um número muito grande de termos dentro dessa palavra. Então, para explorar o long tail, nada mais é do que você criar dentro dessa estrutura que eu falei antes, ou seja, separar bem, por que separar bem em termos, em tantas campanhas, por que ter tantas campanhas separadas e tantos grupos de anúncios? Grupo de anúncios, vocês entenderam, campanhas é importante ter várias, exatamente por causa do orçamento. Se você coloca uma campanha só, duas campanhas ou três campanhas, por exemplo, eu já vi campanha num e-commerce grande, campanha chamada eletrônicos. Dentro de eletrônicos tinha tudo. Então, basta ter uma palavra ali, TV LCD, para acabar com o orçamento dessa campanha inteira. Então, é importante que você separe em muitas campanhas para ter vários orçamentos e você aí trabalhar orçamentos diários todos, mais de uma vez por dia, muitas vezes, para você ajustar isso conforme o resultado. Então, essas duas dicas estão completamente ligadas e explorar o long tail nada mais é do que aproveitar o máximo de produtos que você tem e subir o máximo de produtos com grupos de anúncios específicos no Google. Utilize remarketing. Vocês que já tiveram oportunidade de fazer reuniões com o Google recentemente, talvez nos últimos seis meses, já devem ter recebido algum material sobre o remarketing e realmente dentro da rede de display do Google é uma das coisas que mais funcionam. Eu diria que para varejo, para e-commerce é a parte que mais dá resultado. Campanhas que estão utilizando hoje o benefício do remarketing que nada mais é do que você taguear o seu site para pegar esse usuário que não fechou uma compra dentro do seu site pegar esse usuário na rede depois de parceiros do Google através, preferencialmente, de mídia display trazer esse cara de volta para o seu site através de uma mídia display que traga uma promoção, uma oferta, alguma coisa diferenciada para forçar o fechamento da venda o mais rápido possível. Então, aquele cara que botou um produto no carrinho e não fechou, aquele cara que viu uma família, um departamento de produto que você tem muito interesse em aumentar as vendas, por exemplo, que tem um ticket média alto, por exemplo, televisores, notebooks, você não vai fazer isso para mamadar, que custar 15 reais, mas você vai fazer isso para um produto de alto valor agregado. Então, pegar esse cara que viu duas, três, quatro páginas de televisores diferentes ou até mesmo que botou um produto no carrinho e não fechou a compra, impactar ele com o mídia display depois na rede de display do Google é simplesmente uma das melhores coisas que você pode fazer para complementar hoje o trabalho da rede de pesquisa do Google AdWords. Crie, atualize campanhas automaticamente. Isso aqui é válido principalmente para quem já está em um nível um pouco mais avançado e para quem já tem uma grande quantidade de SKUs no e-commerce. O que é uma grande quantidade? Acho que a partir de 5 mil produtos para cima digamos, vamos considerar que 5 mil produtos com uma boa quantidade de produtos que tem um valor de venda razoável não adianta como eu falei ter produtos com o ticket médio muito baixo por exemplo livros de até 30 reais vai ser sempre complicado você explorar em campanhas de Google AdWords inclusive mas acima no caso da Saraiva por exemplo a gente utiliza a gente coloca uma base de preço para abaixo de valores de X reais do produto a gente não anuncia acima de X reais a gente já está começando a divulgar porque isso vale para qualquer segmento chega uma hora que vai se tornar muito difícil você conseguir vender um produto de 10, 15, 20 reais vai ser muito difícil isso trazer retorno mas o importante nesse caso nessa dica é fica impossível você anunciar 50, 20 50 mil produtos 50 mil produtos na mão criar 50 mil grupos de anúncio com palavras-chave e 50 mil anúncios e gerenciar isso na mão é muito difícil já aconteceu a gente hoje tem casos de 10 mil 15 mil grupos de anúncios criados na mão os anúncios as palavras-chave e isso gera um trabalho de manutenção enorme de atualização de equipe que você tem que ter alocado para isso então para você conseguir realmente ter escalabilidade esse gráfico aqui mostra com o passar do tempo com o passar do tempo o que acontece você consegue dar conta de crescimento de produtos anunciados de grupos de anúncios exclusivos para produtos anunciados você começa a perder a escalabilidade a capacidade de crescer isso muito rápido a não ser que você comece a crescer muito rápido em equipe também o que não torna tão escalável assim o negócio e através de ferramentas automatizadas você pode fazer então esse processo ser muito mais ágil a gente tem aqui um exemplo de um grupo criado automaticamente para Saraiva por exemplo livro milionário mora ao lado é uma palavra de long tail uma palavra super específica e está trazendo aqui na primeira posição um anúncio criado automaticamente o usuário na realidade obviamente que a inteligência dessa criação automática ela é muito importante para esse processo tem que ter uma ferramenta muito bem estruturada para não fazer nenhuma besteira não publicar nenhuma bobagem é 100% recomendável que tenha sempre um acompanhamento humano ou seja uma revisão editorial de tudo que a ferramenta está sugerindo ou seja os anúncios que ela sugeriu e as palavras-chave que ela sugeriu isso tem que passar por revisão humana e dá para ver que ela está em um nível de qualidade superior a todos os outros concorrentes então a palavra-chave milionário mora ao lado o título tem esse termo o texto do anúncio tem esse termo e ainda tem o preço no anúncio então ele é muito mais relevante provavelmente por isso que também ganhou a primeira posição a gente sabe que hoje em dia não é só preço mas outras coisas influenciam então é aqui um exemplo bem sucedido e aqui como é que funciona a mágica o anúncio sugerido foi esse e como é que o preço é atualizado automaticamente através de um parâmetro que a gente passa lá dentro do Google para informar o Google de buscar essa informação dentro da ferramenta e a ferramenta vai substituir automaticamente o valor parã 1 pelo valor real daquele produto se ele for atualizado entenderam? o parã 1 na realidade é uma informação dinâmica atualizado pela ferramenta conforme a oscilação de preço que ela vai sofrer então se amanhã o produto sofrer uma alteração de preço automaticamente amanhã o preço vai estar corrigido ali no anúncio e isso para você subir 10 mil 50 mil livros que foi o nosso caso lá seria inviável atualizar o preço na mão tem alguns casos que vai ser impossível você colocar o título e o texto o nome do livro no anúncio porque o nome do livro às vezes é muito grande o nome do produto às vezes extrapola todos os caracteres mas aí você pode criar regras diferentes para cada tipo de problema pause e despause produtos anúncios sem estoque automaticamente dentro dessa mesma lógica não adianta você criar anúncios e palavras-chave automaticamente se você não pausar e despausar também quando eles saírem de estoque então a mesma lógica a funcionalidade um pouco diferente é você o produto saiu ficou indisponível acabou o estoque você tem que pausar e ele despausar assim quando ele voltar também para o estoque isso traz uma grande economia uma redução de custo razoável para a sua campanha e obviamente isso vai impactar no seu ROI então é uma dica importantíssima também para quem for se aventurar nesse caso é obrigatório ter esse também tipo de processo de pausar e despausar automaticamente com base no XML no feed etc crie campanhas regionais hoje cada vez mais existem aí os varejos regionais entrando no e-commerce a nível nacional começando a trabalhar a entrega no Brasil inteiro e é importante principalmente nesses casos começar com as campanhas regionalizadas porque assim você já começa provavelmente com um retorno muito maior desde o início ou seja explorar a sua região o seu estado as cidades onde tem lojas onde tem as lojas físicas e aproveitar do potencial da sua marca nessas regiões para conseguir um resultado maior obviamente depois você vai abrindo para o resto do Brasil você não precisa abrir para um estado depois para o país inteiro você pode ir fazendo experiências geralmente sul-sudeste são as regiões que acabam trazendo mais retorno quando se regionaliza isso aqui a décima quinta dica é cadastre as lojas físicas no AdWords é bem interessante fazer isso porque muitas vezes o visitante só quer saber mesmo onde está uma loja física mais próxima onde ele consegue encontrar um telefone mais rapidamente de uma das filiais de uma das lojas que ele eventualmente até já fez uma compra então você pode ter esse recurso tanto no resultado orgânico quanto no patrocinado eu estou falando aqui do patrocinado que o patrocinado às vezes é até menos explorado nesse sentido do que o orgânico então aqui no caso eu peguei o exemplo da Loja Está Aqui que é um varejista do Rio Grande do Sul que já atende a todo o Brasil mas a concentração de lojas físicas está lá no sul então coloquei aqui Loja Está Aqui Porto Alegre ele já me trouxe aqui na parte do link patrocinado as quatro lojas enfim mais relevantes e aí eu nem sequer cliquei muitas vezes o usuário não vai nem consumir dinheiro da verba da sua campanha ele vai simplesmente ali ter acesso rápido a informação que é relevante que ele estava procurando e você não corre o risco de perder esse visitante até porque muitas vezes a gente não consegue replicar essa mesma estratégia no resultado orgânico seja por dificuldades por problemas de indexação e etc o grande benefício da campanha de link patrocinado no Google AdWords é que você consegue manipular muito mais rapidamente as informações cuidado com alto quality score essa aqui ela quando a gente ouve pela primeira vez ela pode até parecer um pouco estranha aqui alguém já ouviu falar que quality score alto demais é ruim alguém já tinha ouvido falar nessa então o quality score alto demais ele pode ser ruim o quality score para quem não sabe é um índice que gera um score ali de 0 a 10 para cada palavra-chave e isso é uma mistura de vários itens que o Google analisa para dizer se a sua palavra se o seu anúncio estão sendo estão tendo uma alta relevância para o usuário se ele não está com um alto score você tem que melhorar algum aspecto desse anúncio dessa palavra-chave então o que acontece nessas exceções aqui de alto quality score ser ruim que geralmente não é o que acontece mas é importante frisar aqui principalmente para quem tem campanhas institucionais altamente relevantes que eu imagino que seja a maioria relevante em termos de volume de vendas o que acontece um alto nível de quality score ele pode ativar automaticamente vários outros termos genéricos então você tem lá na palavra-chave por exemplo da palavra a palavra saraiva que tem um altíssimo nível de procura se você não negativar vários outros termos dentro dessa campanha institucional ela pode automaticamente ativar para vários outros termos que a gente não gostaria de publicar então tem sempre que consultar o relatório de palavra-chave dentro lá do próprio Google AdWords para ver se ele não já está fazendo isso se ele não está ativando para os outros termos genéricos o Google faz associações e essas associações são automáticas e elas são aceleradas nesse sentido das campanhas principalmente das campanhas institucionais onde o quality score em cima de uma palavra como saraiva colombo ponto frio elas são geralmente altíssimos então elas são o primeiro lugar que vocês tem que ir para o escritório e olhar para ver se não está ativando para outros termos é tiro e queda a palavra institucional baixou o ROI dela pode ter certeza que deve ter ativado para alguma palavra-chave genérica décima sétima crie uma versão adaptada do seu e-commerce para mobile isso aqui também é uma das coisas que a gente vem trabalhando de forma mais recente com os nossos clientes também ou seja construa uma versão simples e amigável do seu site para dispositivos móveis por quê? não tem coisa mais irritante aqui já é o caso de duas empresas que estão fazendo isso mas é um pouco irritante ainda quando você vai fazer alguma vai navegar dentro de um site e ele está totalmente miniaturizado então o ideal é você preparar o seu site infelizmente não tem outro caminho a não ser realmente desenvolver uma versão obviamente resumida mas desenvolver uma versão que contém as principais áreas principais aspectos importantes ou seja todos os departamentos ofertas promoções e de preferência incluir a localização de lojas físicas porque muitas vezes a pessoa está na rua entra no site de um varejista para saber onde tem uma loja mais próxima um telefone também então isso aqui também é uma é uma tendência está crescendo bastante tem um cliente nosso que o número de pesquisas que acontecem dentro de celular pularam de 0,000 alguma coisa para 3% em 6 meses isso é absolutamente relevante para o nosso negócio então imagina antes era ninguém ninguém procurava ninguém fazia pesquisas no Google através de celular hoje já está em 3% amanhã vai ser quanto 5, 10% aí o cara vai entrar no seu site vai encontrar aquela versão miniaturizada e vai conseguir comprar se ele tiver paciência cada vez que ele troca de página tem que ficar ali no iPhone dando zoom ou nos outros aparelhos também mesma coisa dando zoom se for uma versão mais amigável isso vai acontecer de forma muito mais rápido vai aumentar a taxa de conversão vai aumentar o ROI construa campanhas exclusivas para mobile uma vez que você tem o site não pretoriamente você só faça campanhas para mobile se você tiver o site já adaptado a gente geralmente já recomenda fazer de qualquer forma mas faça campanhas separadas por quê? você pode aproveitar melhor o recurso mobile como por exemplo um click to call dentro do anúncio escrever o telefone a pessoa pode simplesmente clicar no anúncio na parte do telefone e ela já vai fazer uma ligação direta para a loja então é outra forma de você explorar melhor e se diferenciar no resultado sendo que uma coisa muito importante é no resultado de busca para dispositivos móveis principalmente para as telas maiores é importantíssimo o resultado da atenção para o resultado de busca no link patrocinado a questão de que ele só tem duas posições no topo e depois mais três a quatro embaixo e essa é a proporção de CTR dado do próprio Google dado recente que a atenção de cliques que recebe as primeiras duas e a atenção que as últimas recebem então no celular muda completamente a atenção do terceiro cara para baixo no patrocinado vocês tem que ficar na primeira ou na segunda posição aqui dois exemplos de campanhas Saraiva está aparecendo já com click to call aqui coloquei o exemplo da ponto frio que é outro exemplo interessante que eles aqui na realidade estão fazendo um convite para baixar o aplicativo que eles disponibilizam para iPhone diretamente através da campanha de link patrocinado são dois exemplos que podem ser utilizados e aí na realidade tem que ver o que é prioridade baixar o aplicativo colocar o aplicativo de vocês em mais aparelhos ou tentar forçar a venda mais imediata gente o tempo está estourado aqui então eu vou voar agora mantenha campanhas de branding permanentes a gente sabe que qualquer iniciativa de marketing online hoje ela impacta diretamente em todo o resultado mas isso especialmente na busca tem um reflexo muito grande essa aqui não é um dado que vocês tem que imprimir e colocar na parede é um dado muito importante para vocês montarem o de vocês eu fiz aqui com uma base genérica digamos assim de clientes qual é o peso de cada um desses itens dentro de cada uma dessas estratégias então para a gente poder trabalhar de forma melhor cada uma das iniciativas aqui a gente está falando principalmente de Google a gente tem que entender o que é mais sensível a preço o que é mais sensível a influência social o que influencia mais a qualidade da redação de conteúdo selos de segurança então montem isso aqui de acordo com o feeling de vocês e claro isso aqui também acho que é uma tabela que já indica um primeiro passo 20 eu já tinha falado um pouco sobre essa questão de Geekoboard de colocar um painel com as informações mais relevantes aqui no caso é para vocês aplicarem isso para todas as informações relevantes não só no caso lá que era SEO e a última que na verdade passa das 20 das 20 das 20 dicas é sempre é importante falar de URL amigável dentro da estratégia de SEO hoje isso aqui não pode mais acontecer se é uma limitação da plataforma de vocês vocês terem uma URL desse jeito pensem bem antes de iniciar um planejamento realmente de longo prazo porque vocês estão com os dias contados com essa estrutura não com a plataforma a empresa com certeza deve evoluir para uma versão melhor mas ela tem que chegar no nível de qualidade dessa espécie aqui transformar uma coisa feia assim numa coisa legal assim porque isso vai ser muito importante para o posicionamento orgânico de vocês tá bom teríamos aqui mais quatro dicas mas eu acho que vão me matar matar não digo mas já estão com fome aqui já acabou só vou falar o nome delas aqui primeira diminua sua quebra de captado para faturado isso aqui é um inferno hoje em muitos casos desgasta toda a equipe de marketing você hoje tem uma quebra de acima de 35% já é uma quebra alta ou seja de tudo que você capta através de campanhas como o Google AdWords e você hoje consegue só faturar 35% desculpa só 75% 65% daquilo ainda está o número normal agora 50% de quebra por exemplo seria um número muito grande seria muito grosseiro e isso tem que ser trabalhado com recuperação de vendas com clear sale F contra esse tipo de ferramenta venda por canal é uma coisa que ajuda muito se vocês tiverem esse recurso na plataforma conseguir fazer um preço diferenciado no Google AdWords em detrimento do preço que está hoje aberto para qualquer visitante mas isso é uma questão difícil de plataforma e não é toda plataforma que tem Google Analytics avançado não adianta ter nada disso aqui se vocês não tem o Google Analytics 100% configurado em forma avançada com todos os funis e as metas de conversão funcionando e a última palavra-chave que não gera conversão direta o que a gente faz? pausa? ou não? sim ou não? quando ela não gera conversão a gente pausa? então cuidem antes de pausar uma palavra-chave porque tem um negocinho chamado conversão por assistência que são as palavras que foram pesquisadas primeiro o visitante não comprou depois ele entrou por outra palavra-chave e comprou a primeira palavra-chave não gerou conversão direta mas gerou uma conversão por assistência tem como ver esse relatório pelo Google Analytics ou pelo Google AdWords obrigado gente obrigado Thiago e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto